E aí, povo! Marquei pra cortar o cabelo amanhã, hein? Não repara. Nós estamos aqui decidindo como é que a gente vai fazer. Bom, vamos explicar o que está acontecendo. Explicar tudo. Meu Deus. Ó, seguinte. A gente ia... O nosso plano inicial era sair de Bonner e ir pra USVI. USVI a gente... Ah, uma semana. Se a gente tivesse ido uma semana atrás. Dez dias atrás. É, dez dias atrás. Por quê? Porque a gente ia mandar o passaporte da Catarina que a gente precisa renovar pelo correio americano pra Miami. E eles mandavam de volta o passaporte. Isso aí estava mais ou menos certo. Mas o que aconteceu? O passaporte da Catarina vence dia 20. E tem uma embaixada brasileira em República Dominicana. Que foi uma descoberta nova. A gente não sabia. A gente não sabia. Pesquisando o que a gente faz que a gente faz aí. Meu Deus. E agora? E a gente não sabia. Se a gente é pra USVI ou pra Porto Rico. Porque dos dois lugares dá pra mandar pelo correio. Exato. Mas aí a gente também descobriu que isso está levando mais de dois meses pra eles devolverem o passaporte. E também uma coisa muito importante é o ângulo do vento. Pra USVI é uma orça bem apertada pra subir dependendo de como está a situação. Se está mais de leste, se está mais de nordeste. E estava bem nordeste, muito forte. A rajada de trinta e tantos. A gente prefirou não sair orçando assim. Não estamos em regata em nada, né? Não sei porquê. E aí a gente resolveu esperar. Agora tem uma janela boa. Até bem mais arribadinha, assim. Um leste, um sudeste. Melhorou. Não, agora tem alguém aí. Não está refletindo. Mas não está refletindo. Tem alguém aí. Agora. Então. Atrapalha. Então, vai ter uma condição melhor pra gente ir pra República Dominicana. Dava pra ir pra USVI dessa vez. E República Dominicana. Esse é o plano agora, ir pra República Dominicana. E aí a gente está pesquisando um monte da República Dominicana. Porque a gente não tinha planos pra ir. Agora a gente está... Ih, está pra piorar. É capaz de a gente chegar lá no dia 24. Não, não, não. É? Não, não, não. A gente vai sair dia 24. Não vai chegar dia 23, não? Se a gente sair dia 21. E se a gente sair dia 22? O que pode acontecer? Então, tem essa. Mas, além de tudo, tem essa. Então, é só pra você saber. Daí, o que a gente está fazendo? Ah, é por isso que eu liguei essa câmera aqui. Eu estou pegando o jeito de gravar. De como que é. Aí, agora a gente está aqui, ó. Deixa eu tentar levantar o papel aqui. Aqui, ó. É, tudo bem. Mas a gente está com... O manejamento. A gente está fazendo agora o que a gente precisa fazer pra ir. Então, a gente precisa... Se a gente sair no dia 21, a partir de amanhã a gente tem 4 dias. É. Então, a gente tem algumas coisas pra fazer. Por exemplo, eu tenho que trocar, provavelmente, ou completar ou trocar o óleo do sistema hidráulico da quilha. Eu acho que eu preciso fazer isso que deu uma vazadinha. Vazadinha só porque a caixa está há muitos anos lá. Eu não apertei mais. Ela acabou esquentando e o óleo vazou pela junta. Mas nada preocupante, nada demais. Eu tenho que encerrar o ano escolar da Catarina antes da gente ir. Temos que fazer isso. Porque como a gente recebeu charter a bordo, foram vários dias, eu antecipei as férias. E agora a gente voltou. Então, eu tenho que encerrar o ano escolar dela. E aí, guardar tudo de novo. Guardar a escola. É, arrumar o barco pra poder fazer a travessia. E aí, quem está lá no nosso WhatsApp, recebe o nosso InReach e consegue ver online onde a gente está. Então, a gente vai mandar pro pessoal, quer dizer, eles já tem, né? Então, quem está lá no WhatsApp, já vê isso. E é isso, né? Mais alguma declaração, alguma coisa que a gente... Olha aí, ó. Cortou o cabelo, fiz a barba. Nem pareceu. Quem me reconhece? Mais um barbeiro local. Vai, você ainda acabei brigando com ele. Você acredita que ele me expulsou da barbearia. Mas depois eu conto essa história. Sério, eu fui expulso da barbearia. O cara abriu a porta e falou, pode ir embora. Eita, lá vai. Cadê? Tem alguém aí de novo, meu? Então, a gente decidiu. Acho que a gente vai. Vamos ver se a janela de tempo continua assim. A gente vai pra República Dominicana. Então... Segunda-feira, porque antecipou. Mudou um pouco. É, é, tudo bem. Agora, de volta ao vídeo original, que é contando como é que foi os tempos aqui de Bonner com o Eudox e o Aborto. Tem muito mergulho. A gente foi velejar, aula de vela, um monte de coisa. Legal pra caramba. A gente foi em vários lugares. Confere aí. Mas, gente, tá começando o filme e não tá indo embora. Que povo, viu? Que povo, viu? Quero. Quero. Então, esse dia que tiver aí, ó. Vamos embora. Vamos aí, ó. Quer pra Portugal? Não, Portugal? Eu quero. E assim, ó. Só pra poder falar. Quer pra Curaçao? O medidor tá quebrado, né? Então, a não ser que se você pudesse se dar aí... Não é tão ruim, vai ler. Embarar com uma uadinha. Agora, aqui em Bonner, todo mundo já aclimatado ao barco. Fomos dar nossos primeiros rolezinhos de veleiro por aí. Primeiro lugar, Thousand Steps. O mergulho mais famoso de Bonner. Almoçamos por lá e aproveitamos para mergulhar o resto da tarde. O mergulho mais famoso de Bonner. O mergulho mais famoso de Bonner. Paulo. Quem que tá dirigindo o barco? O pai. Obrigado. Esse é um bar na beira de um lagume, onde você consegue alugar o windsurf, tomar uma cerveja, comer um sanduíche, um lugar muito legal. Olha a Catarina ali no windsurf. Tem mais história para o próximo e espero que vocês vão ver. Tchau. 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 Tchau.